Bom dia, gente! Já voltei da faculdade, já fiz todos os meus corre aí de manhã. Agora eu vou fazer almoço. Tô querendo ir na academia, depois almoço já, vou ver com o Rodrigo se ele anima. Hoje eu vou estudar. É o crente que a gente ia na academia. Ai, olha o que o Rodrigo fez. A Manu tá doida ali pra ganhar uma beiradinha de carne, né Manu? Tô assistindo basquete e eu tô dando um tempinho no estudo pra comer. Você pode aparecer? Bruna! Ai, 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 Cora! Ai, ai, ai! Pronto, é só isso. Então, na verdade, eu só preciso dessa equação pra resolver esse problema, porque todas as informações eu tenho. Tem o ângulo, tem a massa, a aceleração da gravidade nova igual a 8 e tem comprimento. Oi, gente. Hoje teve aula de física, mostrei um pouquinho aí pra vocês. Amanhã eu tenho prova de cálculo numérico. E agora já terminou minha aula, eu tô saindo aqui da PUC, tô aqui no meu carro já. E eu preciso comprar dois presentes de aniversário. Só que eu não sei se eu vou agora no shopping, porque é bem perto aqui da PUC, ou se eu espero e vou com o Rodrigo. Eu tô achando que eu já vou, já vou resolver isso, sabe? Pra ficar livre, porque vai ser bem corrida a minha semana. Bom, gente, decidi vir no shopping pra comprar o presente. Tô aqui na C&A agora. E eu acho também que eu vou fazer umas comprinhas de comida, sabe? Porque ali em casa tá faltando tudo. Então eu já vou aproveitar e comprar por aqui também, aqui no shopping. Depois do almoço, o que a gente vai fazer? Comer mais. Não, amor, a gente vai na academia, ó. Vamos na academia agora. Essa realidade, peraí, deixa eu falar. Desligar o som aqui. Essa é a realidade da pessoa que acabou de sair da academia. Porque se não for pra sair acabada, gente, eu nem vou na academia. Eu tenho esse lema, assim. Se não for pra suar, pra sair com a perna bamba da academia, eu não vou. E agora a gente tá aqui, porque o meu marido, ele gosta do quê? Ele gosta de sabotar a minha dieta. Ele foi na padaria... Foi na padaria comprar baguete. Eu já comprei frutinha. Eu já comprei frutinha, já comprei umas coisinhas. Na hora que eu chegar em casa, eu mostro pra vocês o que eu comprei no mercado. Eu achei uns temperos tão bacanas que eu quero experimentar. E se forem bons, assim, depois eu indico pra vocês. Esses daqui são os temperinhos que eu falei, olha. Esse daqui é o Drey Rubi, é Graft Spices. Eu acho que esse daqui, quer dizer que ele é apimentado. Ele é uma mistura de vários temperos. Esse daqui é a mesma coisa. Bear Spices, chimichurri. Não, engraçado. Aqui, ó, tem cebola, alho, tomate, pimentão. Aí, comprei também cominho em pó. Comprei curry. Isso daqui é do seu Rodrigo. Eu não tomo. Cúcula, tomate, cenoura, cebola, mexerica. Cúcula, pimentão, batata, beterraba e é isso. Oi, gente, bom dia. Hoje é quarta-feira. Hoje eu tenho prova de cálculo numérico. Eu tô indo pra PUC mais cedo. Minha aula, na verdade, é 8h50 só. Mas agora são 10h para 7h. Eu já tô indo pra dar uma revisada lá com os meus amigos também. Porque sempre rola aquela revisão de última hora. Um explica uma coisa pro outro. Enfim, eu gosto de estar lá porque faz diferença, sabe? Só fala aqui no meu vlog o que vocês acharam. Que fique registrado. Olha a cara do povo. Gente, a prova tava gigantesca. Túlio, dá seu depoimento da prova. Vem cá, dá seu depoimento. Tristeza total, ó. Estamos de luto, não é, Rodrigo? É, pela nossa reputação. Triste, gente. Chegou a hora do almoço. O Rodrigo não tá em casa, tá trabalhando. Então, eu fiz um omelete pra mim. Aqui nesse omelete só tem ovo, tomate, rúcula, cebola e um pouquinho de queijo pra dar essa tostada. E olha só quem tá me beirando aqui. Vem, Cora? Você quer um pedaço, mas não pode, meu amor. Então, eu vou comer e daqui a pouco eu já volto pros estudos. Bom dia, hoje é quinta-feira e hoje é o dia que eu mais esperei da semana, assim, mais esperei pra passar logo. Porque hoje é prova de física, gente. É, eu não tenho grandes expectativas pra essa prova, porque eu realmente sou péssima em física. Assim, eu passo com média, sabe? É, desse nível. Então, eu estudei, mas eu acho que estudar e não estudar seria a mesma coisa, praticamente. Mas vamos lá, né? Parece que eu tô indo pro abate, sabe? Eu tô sentindo, assim, que... Que eu tô indo pra, sei lá... Nem sei explicar o sentimento que eu tô agora. Gente, saí da minha prova de física. Cheguei em casa, na verdade, já. E, assim, deu pra fazer, mas não deu ao mesmo tempo. Quer dizer, eu fiz... Que eu tenho certeza, assim, que eu fiz e tal, né? Fiz certo metade da prova. Essa prova de física minha, muita gente me perguntou lá no Instagram. Eu faço física 2 agora, eu já fiz física 1, então eu faço física 2, que é parte elétrica. Eletromagnetismo, campo elétrico, fluxo, enfim. Bem chata, né, essa matéria? Eu acho que nenhum engenheiro civil gosta da parte elétrica. E, assim, eu tenho muita dificuldade em física, sempre tive. Mas é a questão de raciocínio, sabe? De você ver, olhar a fórmula, interpretar aquelas questões numéricas, assim. Eu acho muito difícil essa parte. E física é isso, né, gente? Eles te dão a fórmula ali, mas, às vezes, não é a fórmula daquele modo ali que você vai usar. Você tem que interpretar a fórmula pra chegar num resultado. Então, pra mim, é muito difícil. Eu sou de humanas, gente. Eu interpreto texto e tal, né? Então, é complicado. Mas, se a gente chegou aqui, por que a gente não pode chegar mais longe, não é verdade? Finalmente, vou descansar um pouco, gente. Vou assistir The Walking Dead e colocar os capítulos em dia. Porque, com essa correria de prova, trabalho, eu não tava assistindo nada de série. Então, hoje eu tirei a tarde pra descansar, sabe? Não vou fazer nada. Vou até comer um chocolate, ó. Um não, tá? Porque, quando eu como chocolate, eu como pra valer. Um não, tá? Oi, gente. Já almocei, já fui na academia. Estou vazia. E agora, eu tô aqui. Eu tô indo na clínica, na fisioclínica Caldense. Que eu vou continuar com os tratamentos lá que eu tava fazendo. E hoje eu vou fazer limpeza de pele. Então, eu tô chegando aqui já. E depois eu mostro um pouquinho do tratamento pra vocês. Gente, o tutorial de hoje é como ficar diva e linda, assim, com essa máscara. É automático. Você coloca a sua máscara e já fica linda. A Michelle tá aqui de prova, ó. Pós-máscara é mais bonita, tá? Pode ter certeza. Tá melhor, né? Tá melhor. Oi, gente. Tudo bem? Olha só, o meu dia já começou aqui na loja de materiais de construção. E eu preciso comprar um negócio pra obra. Então, tô aqui procurando. Agora a gente tá indo pra bandeira, pra casa da minha mãe. Eu vou ter duas maquiagens lá hoje pra fazer no salão da minha amiga. Vou aproveitar pra pintar o cabelo. E olha quem que tá comigo. Tem que arrumar uma casinha pra essa pelota. Não pode viajar do polo. Né, pelota? E eu vim comprar aqui na casa do Carneiro uma Via Cal, que é um produto que substitui a cal na hora de fazer a argamassa, que o pedreiro tinha me pedido. E aí eu já vou deixar lá pra eles pra usar essa semana, que em bandeira esse produto é bem mais caro. Daí ele pediu pra eu levar daqui pra economizar, né? Vou abrir primeiro essa caixa aqui, que eu não tô sabendo o que que é, não. Ó, gente, agora eu lembrei o que é. Eu fiz uma comprinha na Amazon desses livros aqui. E esse daqui é um livro de sereias, Mermaids. E livro na Amazon é muito baratinho. Daí eu comprei esse, que é uma história, vários contos sobre unicórnios. E esse, vários contos sobre sereias. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Gente, vem, olha. Ai, gente, que fofura. Vem outra caixinha aqui dentro com os produtos. Essa caixinha aqui é da Beauty Bakery, que é uma marca de maquiagem, que faz uns batons, assim, que todo mundo fala, que é muito bom. Daí eu comprei alguns pra experimentar. Ai, esse é lindo também. Esse daqui é o Salted Caramel, que ele é um marronzinho. Sirup to Sleepy World. Gente, não sei falar isso. Esse pacote aqui eu não tenho noção de onde é, mas eu acho que é da China. Olha, eu pedi duas peças lá na China, que eu tenho parceria com eles, né? Uma das peças foi essa blusa de frio aqui, que ela é tipo um cropped, assim, mais curtinho. E aqui ela tem aquela golinha e um decote. E pedi uma jaqueta jeans. Olha. Eu amei. No outro vlog que eu fiz, eu mostrei pra vocês que eu tava vendo uma botinha da Da Fit. É, eu tava vendo uma da Santa Lola, mas tava muito cara. Aí eu encontrei uma da Cravo Canela bem parecida. Ai, que linda. Olha. Ela é bem alta. Eu achei que ela seria mais baixinha. Ai, gente, que linda. Eu adorei. Deixa eu experimentar. Vou ver se serve. Eu já sou dessas, assim. Eu já fico desesperada pra experimentar. Ó, gente, serviu certinho. Certinho mesmo. Eu pedi número 36. Adoro quando chega a caixinha da Darlis. Ixi, eu amo os esmaltes da Darlis. Nossa, olha quanto que eu acho que eu vou olhar. Ó, sangria. Aí pra vocês, acho que tá parecendo um preto, mas ele é vermelho. Que cor linda. Chama Camafel. Muito linda essa cor. Carruagem. Ah, eu lembro disso aqui. Mas eu não lembro de onde eu pedi isso. É da China também. Ó, é tipo aquelas jardineirinhas, sabe? Eu acho que essa daqui vai ficar pequena também. Não sei. Eu acho que essa daqui é da Fashion Nova. É uma blusinha ombro a ombro. Um cropped. Que eu achei muito linda. Olha que linda. Ó, confesso que eu achei que o material desse body seria melhor. Mas ele é bonito. É um body rosé com decotão. Blusa de malha, um verde. Eu adorei esse verde. E é do mesmo estilo do body. Só que ela tem uma golinha aqui em cima. E tem um decotão. Olha, eu pedi outra calça daquelas que eu gostei. Que eles me enviaram. Só que essa daqui tem aquele rasguinho no joelho. E essa jeans também. Ó. Que também tem aquele rasguinho aqui no joelho. Nossa, gente. Tá pesado. Olha isso. Veio essa nova embalagem de produto. Que eu ainda não tinha. Embalagem nova. Esse daqui que eu ainda não tinha também. Olha o tanto de lixo que acumula, né, gente. Vou colocar tudo na reciclagem isso daí. Olha, gente. Tem circo na cidade de Bandeira do Sul. Maior atração do final de semana. Eu tô aqui, ó. Minha pele, gente. Por causa da limpeza de pele. Péssima, né? Mas fica manchadinha assim mesmo. Eu tava maquiando. Carro barulhento. Eu tava maquiando. Olha a sujeira que eu faço. E eu pintei o cabelo. Adoro quando pinto cabelo. E agora eu tô indo pra casa porque mais tarde eu tenho aniversário de uma amiga minha. E assim, quando a gente se junta, a gente quer só conversar. Esquece das horas de todo mundo. Gente, olha onde eu tô. Tô aqui no aniversário da Thaís. Olha quem tá comigo. O Cícero, a Sofia e a Lívia. E eu quero que o Cícero venha falar aqui no vídeo o que aconteceu essa semana. Meu afiliado, tá, gente? Só pra constar aí no vídeo o que aconteceu essa semana. O que? Na faculdade. É, ganha monitoria de desenho. Ele é monitor de desenho! Orgulhinho da madrinha, né, gente? Tem que corajar, né? Tem que valorizar, não é verdade? E é isso ali. Vi a Sofia ali, ó. Só de boas, jogando. E é isso? Ouviu? Não ouvi. Olha, pessoal. Minha madrinha, minha mãe. O Joãozinha Rosa. Opa, aparece aí, Joãozinho. No YouTube. O Hélio. O João. O João da U. O João da U. Só a gente... Olha, aquilo ali é amor de irmãos. Olha que coisa mais bonita. É bonito demais. Minha maquiagem. Minha maquiagem. Minha maquiagem, linda. Oi. Oi. O que foi? Lorenzo, fala um oizinho pro YouTube. Lorenzo, corre aí. Um oizinho. Eu sei. Olha que gatinho. A cara. A hora mais feliz do dia. Da noite. Do dia, da noite, da semana. Com licença que agora eu vou ficar ocupada Por um bom tempo Por que você parou de falar? Não é Mostra A gente tava conversando Você já assistiu aquele filme É bonitinho demais Minha mãe não suportava Muito bonitinho Como que era o nome? Sabe a Maria? Aquela gatinha que tá indo no caderno É desse filme A gente tá lembrando Que a gente assistia ele Uma vez atrás da outra Direto Pra você passar Nossa, meu bolo Nossa, Olivia Olha que fortuna Nossa, que isso Fora a linha Sai latinha, amor Sai latinha Gente, lembra da comida da minha mãe Que tava só nos armários? Agora colocou a pedra, olha Eita Olha, colocou a pedra Ali ainda falta Porque eu trouxeram errado Mas ficou maravilhoso, né? Aqui tem um fibra barzinho Deixa eu ver onde que abre Eu acho que eu não sei Olha que fofo E ela contorna Tudo aqui Minha mãe amou esse tom Ela queria uma pedra escura Porque aqui Vai uma mesa de madeira Assim, mais rústica Gente Eu amo essa pedra Essa pedra aqui Chama marrom absoluto Ela é um quartzo, tá? Porque ela é lisinha É linda demais Essa pedra, olha Olha aí a dieta Olha quem que pediu Brigadeiro e filme É assim que a gente vai terminar O nosso domingo A gente tá pensando em ir no cinema Mas eu não sei não Se uma pessoa não vai arregar Amanhã eu acho que tem sessão Não sei E eu termino o vlog por aqui Boa noite pra vocês Eu não tô em condições de aparecer Mas uma boa noite pra vocês E até o próximo vlog